Olha só, a gente vai falar agora um pouco de cultura, né? Nós estamos acompanhando aí com essa pandemia, agora a retomada gradual de algumas atividades por conta de todo o processo de vacinação que vai avançando, os números de internações e de óbitos também vão caindo, conforme o plano São Paulo também vai se ajustando, algumas atividades aqui do município vão retornando também, né, presencialmente. É o caso do Galpão Cultural, que há muitos anos oferece atividades gratuitas aqui na cidade e agora está retomando com as suas atividades presencialmente, algumas também, que o Márcio Blanca, ele que é arte-educador lá do Galpão, vai falar para a gente. Márcio, muito bom dia, explica um pouco, né, para a gente quais atividades do Galpão que já retomaram presencialmente. Bom dia, bom dia a todo mundo que assiste aí, o Assisite. Algumas atividades, elas aconteceram durante a pandemia em formato online, né, esse movimento aí que aconteceu com todas as atividades ao redor do mundo durante a pandemia. Algumas atividades, elas ficaram suspensas também ao longo da pandemia e agora o Galpão está retornando essas atividades de maneira presencial. é o caso do yoga, das aulas de capoeira angola também, né, além de estar pensando aí outras atividades e pensando talvez nesses protocolos para que elas se ajustem nesse novo modelo agora, né, algumas em formato híbrido, algumas em formato presencial, mas todas com muita segurança e tranquilidade para acontecer para que a gente não retorne aí o processo todo difícil que a gente vivenciou durante a pandemia, né. Como é que funcionou isso aí de forma remota? Ah, meu, de vez em quando a internet cai, né, sempre isso é possível, assim. A gente sabe que isso são algumas inconstâncias, né. A gente teve que se reinventar durante todo esse processo. No ano passado, nós desenvolvemos aí um projeto junto ao PROAC, que é o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. As reformas do espaço que estavam previstas no projeto, elas aconteceram, porque as reformas não ficaram impedidas de acontecer. Mas as atividades, por conta das suspensões pelos decretos, né, a gente transformou elas em online, né. Aí a gente fez tanto debates, né, aulas de capoeira, Angola, pela internet, a Feira de Economia Solidária atualmente criou um formato, né, que é por cestas, quinzenais, que funciona por um site também, que faz isso chamado Faz a Feira, onde a pessoa, o consumidor, a consumidora entra, seleciona os itens, já dá o valor e faz o pagamento, dialoga diretamente com a pessoa que está produzindo. Enfim, a gente foi tentando descobrir ferramentas para as atividades acontecerem, né. Cada uma ao seu modo, ao seu jeito, mas estamos aí, estamos superando tudo isso. Legal. Olha, eu já fiz parte do Galpão Cultural há muito tempo, quando o Galpão ainda era lá na Vila Operária. E eu gostaria de saber, quem está assistindo e quer participar, quer fazer parte, como é que faz, Blanco? Olha, o Galpão, ele surgiu em 2006, né, lá na Vila Operária, atravessou, ó, desculpa, Dr. Teixeira de Camargo, 205. E aí, desde então, a gente foi repensando todos os formatos de uso, né, formatos de como você desenvolve essas atividades, né. Esses dias me perguntaram assim, o Galpão, ele, que as atividades são gratuitas no Galpão, né. Tem alguma e tal? Tem várias atividades que são gratuitas. A gente tenta estabelecer e aí são formatos de ver essas coisas que precisam ser, talvez, um pouco readequadas, né. Algumas atividades, por exemplo, essa pessoa, esse arte educador, vai lá de segunda a sexta, né, fazer as aulas, pensa na aula, tem um conhecimento construído em relação a essa prática. Então, a ideia é democratização mesmo, mas, ao mesmo tempo, é como a gente cria isso com sustentabilidade para o próprio espaço, né. Então, acho que esse é um amadurecimento que a gente foi tendo ao longo desse tempo todo e de pensar como isso é possível, né. Não estabelecer parâmetros únicos para que as atividades aconteçam. Então, cada atividade, ela acontece de um jeito, acontece de um formato, acontece com um colaborador, uma pessoa que resolve fazer uma atividade no espaço, né. É, nesse momento, o Galpão Cultural, ele abriga muitos coletivos. Acho que essa que é a grande pegada do Galpão, assim. É ser um espaço onde quem quer propor uma atividade, ele propõe, essa pessoa propõe, e cria os seus jeitos para que essa atividade aconteça. Algumas conseguem ter sustentabilidade, e eu não falo sustentabilidade da pessoa simplesmente receber, mas sustentabilidade para que essa ação continue acontecendo ao longo dos anos. e que essa pessoa não tenha que migrar daqui para um outro local ou disponibilizar o tempo dela em um outro trabalho e que esse trabalho artístico seja feito de maneira digna, né. Nesse momento da pandemia, acho que o que se viu foi muito isso, assim. As pessoas, os artistas, as pessoas que trabalham com culturas, desamparados durante esse processo todo, assim. E aí tiveram algumas legislações que realmente vieram para tentar ajustar isso. Voltando à sua pergunta, de fato mesmo, procura a pessoa que está no cartaz, procura o espaço, né. Então você tem lá a divulgação da oficina das aulas de yoga, tem o contato da pessoa que ministra as aulas de yoga, entre em contato com essa pessoa, agenda o seu horário, porque tem essa questão no yoga, que é a quantidade de pessoas limitadas, né. Então, precisa fazer esse agendamento diretamente com a pessoa que está propondo a atividade. Endereço, mais uma vez? Travessa Sorocabana, número 40, ali na proximidade da Ronda, da Baiana da Tapioca. Tchau. Tchau.